Música Ontem foi a última noite do festival folclórico de Parintins. Garantido e Capricioso trouxeram surpresas e também despedidas de itens. Na última noite de festival, o Garantido abriu o coração aos jurados e visitantes. Música A galera vibrou do começo ao fim da apresentação com muita garra. Música O Garantido trouxe alegorias gigantes para falar da resistência cultural dos povos amazônicos. Mas foram os itens que surpreenderam na evolução. A Porta Estandarte deixou o Bombódromo emocionada. Nossa, valeu muito. A emoção ainda está aqui ainda, muito ainda. O Garantido foi emocionante, com certeza. O sentimento é esse, de dever cumprido, da realização de três belíssimos espetáculos. O Garantido foi fiel à sua proposta de tema e, sem dúvida nenhuma, realizou três espetáculos para ficar guardados na memória de todo o torcedor do Garantido. O Capricioso trouxe um dos melhores violonistas do mundo, o paraense Sebastião Tapajós, que não segurou a emoção antes mesmo de entrar na arena. Felicidade, muita alegria, uma honra estar participando aqui deste festival. Grandioso, monumental, né? Parabéns. O Bombazo e Branco também trouxeram alegorias gigantes para falar da revolução do saber popular. Para o Capricioso, essa foi uma das melhores apresentações dos últimos anos. A gente, pelos comentários, por tudo que está vendo, a gente sabe que foi um Capricioso inovador, um Capricioso audacioso e um Capricioso grandioso. E isso vai fazer a diferença entre a arena. O Capricioso abriu e encerrou o Festival Folclórico de Parintins, que comemorou os 30 anos do Bombazo. E o Boi Capricioso é bicampeão do Festival Folclórico de Parintins com o tema Sabedoria Popular. No ano que vem, a disputa entre os dois bães, que comemora os 30 anos, foi marcada justamente por esses três pontos de diferença do Boi Garantido. Confira. A apuração ainda não havia terminado quando a galera azul e branco culpou a arena do Bombódromo, festejando o título que não vinha há 10 anos. Ainda na sala de apuração e com o troféu na cabeça, o presidente Babato Pinabá fez o desabafo. Ontem, numa reunião no CICC, o Fábio me chamou de quase moleque, com um curuminho, um menino. Eu digo para ele que ele tem que respeitar esse menino apaixonado. A gente não faz nada pensando em outra coisa. Eu e o Gênero, a gente pensa unicamente no Boi Capricioso. O Garantido obteve 1.255,4 décimos de pontos e o Capricioso 1.259,1 décimos. Com três pontos e sete décimos de diferença, o Boi Bumbá Capricioso sagrou-se bicampeão do Festival Folclórico de Parintins. BICAMPEÃO! BICAMPEÃO! O presidente do Garantido, Fábio Cardoso, contestou o resultado. E o resultado do festival volta a ter essas manchas que envergonham a todos nós. Infelizmente, você observa de forma muito nítida no Bloco A, quando dois jurados, sem compromisso algum com o festival, ferem de morte a todos nós. Tão logo se confirmou a vitória do Boi Bumbá Capricioso. Uma multidão azul e branco tomou conta das ruas de Parintins com o troféu de BICAMPEÃO. Este é o vigésimo segundo título do Capricioso e o segundo da gestão de Babá Tupinambá. O Garantido perdeu em todas as três noites de festival. Bem, vocês sabem como é que é, né? Capricioso, garantido, tudo bem, mas dia de seleção brasileira é muita agonia. Nas ruas, nos barcos, teve torcedor inclusive fazendo corrente pelo Neymar, Firmino e companhia. Às oito da manhã, a avenida de Jaume Batista estava assim. Nem parecia uma segunda-feira, mas hoje era dia de jogo da seleção brasileira. Só mesmo quem tinha compromisso inadiável saiu de casa, como o Madison. Vim pegar um exame para minha filha. E correndo para ir assistir o jogo. Nem com a demora no ônibus, ele desanimou. Seguiu a pé para casa. O centro também parou. Movimento mesmo só na Manaus Moderna e para quem ia viajar. Faltam menos de meia hora para o jogo começar, olha, e o centro, as ruas estão ficando vazias, as pessoas estão procurando um lugar para assistir o jogo, mas quem vai viajar de barco? Esse aqui sai para Santarém daqui a pouco, meio dia após a partida da seleção. Quem está embarcado tenta de todas as maneiras assistir o jogo, olha. O problema é que quando a TV não funciona, o jeito é subir e ajeitar a antena. Senão, os passageiros vão reclamar. Não vai ajeitar, com certeza resolvendo isso aí. Seu Manuel não quis esperar não. Acompanhou pelo celular e no conforto da rede. O senhor já tinha assistido o jogo desse, deitado na rede, dentro de um barco? Não, primeira vez. E como é que está sendo? Oh, vou desistir, vou dar um jeito aqui, tenho que insistir, né? Quando a TV do barco pegou, o aposentado mudou de ideia. Foi torcer junto com os 300 companheiros de viagem. Mas os primeiros 45 minutos foram de muita apreensão. No segundo tempo, fomos para a terra firme. Na rua Santa Isabel, na Praça 14, o pincha uniformizado trouxe sorte e também confiança à torcida depois do gol de Neymar. Dá para acreditar que agora vai? Com certeza, Brasil, 3 a 0. 1 a 0 não tirou o peso da bandeira brasileira das costas da torcida. Somente com o segundo gol de Firmino é que o alívio veio. Agora se preparar para... Para comemorar, né? Até ir na próxima, no próximo jogo. Com a vitória, o Brasil avança para as quartas de final e o México se despede da Copa. E lá no barco que mostramos na reportagem, quem ficou foi a Luana. E quem seguiu foi o filho, para Santarém. E ela foi se despedir do garoto e aproveitou para dar tchau para os americanos. E tchau para ele e para o México, né? E o Jornal em Tempo termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. E o Jornal em Tempo termina aqui.